Vocês lembram que a gente fez um react aqui falando daquela ponte que fizeram aqui no Rio Grande do Sul, né? Fizeram uma ponte ali, o governo queria fazer uma ponte e fizeram um orçamento da ponte de 50 milhões de reais. Aí a população fez vaquinha, fez meio frango, fez doação lá, o diabo 4, conseguiram fazer a ponte, arrecadaram 7 milhões de reais e fizeram a ponte com 5.7 milhões. Aí o pessoal falou assim, pô André, não achei essa informação na internet. Eu falei, pô, pesquisa no Google então, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, né cara? E agora eu quero mostrar pra vocês aqui uma parada. Urgente! Governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Milk, fez duras críticas à ponte construída pela população de Nova Roma do Sul. Governador disse que terá que fazer outra ponte, pois essa não permite a passagem de caminhões. Será? Veja o vídeo dos caminhões passando. E aí a gente tem aqui um caminhão que provavelmente deve ser um caminhão fantasma, deve ser um caminhão criado por inteligência artificial, né? Vamos ver aqui o vídeo super rápido e preparem-se. Preparem-se pro cu cair da bunda, tá? Preparem-se, porque, ó, tá aqui, ó. ...e segue pelo outro lado, o que limita a possibilidade de um caminhão entrar nesta ponte. Olha lá, vamos ver, pera aí, ele tá mostrando ali, ó. ...e segue... Tipo assim, ó, ele tá mostrando o desenho. Essa aqui é a ponte que o pessoal fez, tá? Essa aqui é a ponte que o pessoal fez e essa aqui é a ponte que eles querem fazer, né? Com, né? Essa aqui é a ponte que a população fez com 5.7 milhões de reais, tá? E eles conseguiram arrecadar com doações. A própria população, os moradores, os produtores que estão ali perto, eles conseguiram arrecadar 7 milhões. Eles gastaram 5.7 pra fazer. Essa aqui do lado vai custar 51,52 milhões. É nove vezes mais, tá? Vamos ver o vídeo aqui da ponte que não passa caminhão. ...pelo outro lado, o que limita a possibilidade de um caminhão entrar nesta ponte, por exemplo. ...o isso que é... Será que passa ou não passa caminhão? ... Nitidamente são caminhões feitos por inteligência artificial. Nitidamente são caminhões feitos por inteligência artificial. ... e segue pelo outro lado. ...o que limita a possibilidade de um caminhão entrar nesta ponte, por exemplo. ...o isso que é... Claro, pessoal. Vocês têm que entender que essa ponte nova que o governo quer fazer, essa ponte nova que o governo quer fazer, ela não vai ser feita com 5.7 milhões de reais, né? Vocês sabem disso. Já se é uma notícia. O orçamento previsto pra fazer essa ponte é de mais de 50 milhões de reais. Sendo que a população fez essa aqui, ó. A população fez essa ponte aqui. E o pessoal fala assim, não, mas a ponte que o governo vai fazer é maior, é mais larga, é mais bonita, é mais cheirosa. Foda-se. A ponte que caiu antes era uma ponte muito parecida com essa. E a cidade estava há décadas com uma ponte muito parecida com essa. Não é como se fosse uma ponte que vai ter centenas ou milhares de caminhões. Se eu não me engano, essa cidade tem nem 10 mil habitantes. Mas precisa ter caminhão pra escoar a carga por aqui? Precisa ter caminhões pra escoar a carga por aqui? Se não, eles tem que fazer um balão de cento, cento e poucos quilômetros, se eu não me engano, pra dar o balão pra sair pro outro lado que eles precisam. Mas o que que acontece? Assim, não que isso tenha a ver com o Eduardo Leite, que eu acho que é um ser humano desprezível. E eu já falei por que que eu acho que ele é um ser humano desprezível. Já falei. Lembra no vídeo do... Lembra no vídeo do Caio Coppola? Deixa eu ver aqui, ó. Caio... Caio... Coppola... Eduardo Leite, né? Não sei se vocês lembram disso aqui, mas tem um vídeo aqui do Caio Coppola, né? Onde ele mostra que lá durante o ápice da pandemia, Eduardo Leite... Oi, meu amor. Eduardo Leite pegou o dinheiro que o Bolsonaro mandou pra abrir UTIs, pra fazer hospitais de campanha, pra fazer tudo isso. Ele pegou todo, 100% do dinheiro. O vídeo do Caio Coppola mostra isso. O vídeo do Caio Coppola mostra isso. Um vídeo de dois anos atrás. Mais de dois anos atrás. Tá? Ele pegou todo aquele dinheiro e pagou o funcionalismo público do Brasil. Do Rio Grande do Sul. Tinha vários funcionalismos públicos ali com o 13º atrasado, com horas extras atrasadas, desembargadores, juízes, gente que ganha pouco, gente que tá ali na Berlinda da pobreza, né? E pagou a folha de pagamento de todo mundo. Quantos hospitais de campanha ele abriu? Nenhum. Quantos leitos de UTI abriu? Nenhum. Aí tava o pessoal precisando de respirador, morrendo no vivo ao SUS. E aí ele pegou e fez vídeo reclamando que o Bolsonaro não tinha enviado dinheiro suficiente pra ele colocar aqui no Rio Grande do Sul, pra ele abrir um hospital de campanha, mais leitos da UTI. Sendo que ele usou a verba do Covid pra pagar funcionalismo público. É por isso que eu desprezo o Eduardo Leite. Eu desprezo. E podem botar o que for aqui no Rio Grande do Sul, pra votar que eu voto em qualquer outra coisa. E aí é óbvio que ele vai ser contra uma ponte criada pela população. Se o orçamento da ponte pelo governo é de mais de 50 milhões, é 51, 52 milhões de reais. E a população fez essa ponte aqui com 5,7 milhões, é óbvio que eles precisam fazer aquilo ali. Lembra na época do PT como é que era? Na época do PT era 30% de propina. Ficava tantos por cento pro partido, tantos por cento pro papai Lula, tantos por cento pro não sei quem. Vocês lembram disso? Da Odebrecht? Tem vídeos do dono da Odebrecht falando, é, tantos por cento de propina. Tantos vai pro partido, tantos vai pra essa conta do Lula, tantos vai pra essa conta da Dilma, tantos vai pra essa conta do Offshore XYZ. E é assim que funciona. Você acha que o Estado vai ser eficiente... Não, o Estado é eficiente em comer teu rabo, irmão. O Estado é eficiente em comer teu rabo. E isso o Estado é muito eficiente. Em roubar o teu dinheiro. Agora, pra fazer obra, irmão, quanto é que vai custar essa obra? 10 milhões? 10 milhões tá barato, hein? Vamos ter que botar aí uns 5 milhãozinhos pra mim, 2 milhãozinhos pra cá, 3 milhãozinhos pra ali, 2 milhãozinhos pra cá. A empresa de um amigo meu tá precisando de uma verba também, você bota ele, contrata ele, já dá uns 5 milhãozinhos pra ele. E aí o que acontece? Acontece isso. E aí acontece os estádios no meio da Amazônia, que hoje estão literalmente com 2 metros de altura de mato lá dentro. E custou 2, 3 bilhões de reais. Estádios, alguns dos estádios, alguns dos estádios mais caros do mundo estão hoje com 2 metros de altura de mato aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque o Estado não se preocupa com isso. Esse dinheiro é roubado de vocês, irmão. Esse dinheiro é roubado de vocês. Entendeu? Esse dinheiro é roubado da gente, que ele é roubado da classe produtiva da sociedade, irmão. Então, o Dudu Milk, o Dudu Milk tá falando ali, ó. Cuidado, galerinha. Cuidado. Não, essa ponte não passa caminhão. Como vocês viram, como vocês viram, a ponte que tinha antes aqui, que era exatamente igual a essa, tinha a mesma largura, muito parecida a ponte, ela estava há décadas funcionando. Mas agora, veja bem, galera. Essa ponte aqui, ela tá... Dá pra ver aqui que ela realmente, ela não está funcionando, né? Não está passando caminhão, não está... Ah, André, mas se vir dois caminhões, aí espera, meu querido. E se vir dois caminhões, André, daí espera. Você nunca foi pro interior do interior, cara? Eu fui esses dias pro interior ali, fui em Nova Petrópolis, passei em umas ruas lá, que tava vindo um carro, tinha que parar pra passar o carro, irmão. E aí? É assim que funciona, cara. Não, André, mas nós temos que fazer agora a ponte com a val do governo. A ponte com o selinho da Dupec. Projeto de aceleração da corrupção. É, papai Lully. Papai Lully vai lá. Vai lá, não, a ponte... E quando essa ponte aqui, quando o governo foi visitar essa cidade, eu tenho um parente meu, cara, que eu fui visitar algumas semanas antes de dar essa mega, dessa tragédia. Falei pra vocês, mostrei até vídeo da casa lá e tudo mais, o estrago que aconteceu. Os vizinhos desse meu parente, cara, morreu a mulher e os dois filhos, morreu uma mulher, uma criança de 3 anos e uma criança de 8 meses, ou 9 meses. Foi uma tragédia desgraçada. Quando deu essas chuvas que derrubaram aquela ponte, foi uma tragédia gigantesca aqui no Rio Grande do Sul. Uma tragédia jamais vista aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então eu sei muito bem o que eu tô falando, eu sei muito bem, eu recebi muitas imagens, eu recebi muitos vídeos de parentes meus, de pessoas que moram lá perto. Entendeu? Eu sei o que aconteceu ali. Entendeu? E aí chega o Estado e fala, não, deixa que a gente vai arrumar esse probleminha. Como? Com muita corrupção, com muito dinheiro desviado, com muita obra superfaturada, porque isso aí vai com certeza ajudar a população de alguma forma. É pra isso que o Estado funciona, galera. É pra roubar dinheiro de vocês. é pra roubar dinheiro de vocês. Eu tenho uma parouina de vocês. Eu tenho uma parouina de vocês.